Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal eu quero estar produzindo aqui algumas bases que eu tenho encomenda. São encomendas para fazer futuramente aí, todos os dias eu quero fazer um pouquinho. Então gente, eu quero já produzir as bases porque me adianta muito e assim eu consigo ser mais rápida, mais ágil. Agora eu vou iniciar aqui, tá de noite, mas eu quero fazer o restante dessa noite e de manhã, amanhã né, e à tarde também. Então praticamente aí vai ser um dia né, de crochê. Agora já são nove horas da noite e eu vou crochetar até, no caso, umas cinco da tarde de amanhã. Então vai ser praticamente aí um dia de trabalho e eu quero produzir muitas bases. Vamos ver quantas bases eu vou estar conseguindo fazer. Aqui gente, eu já peguei algumas cores, como vocês já estão vendo aqui. Pode ser que eu use todas as cores, que eu troque algumas cores, que eu pegue mais cores. Vamos ver aí como que vai ser. Eu tenho uma encomenda pessoal de dez tapetes avulso. Então eu tenho que produzir as bases e também tenho mais, eu acho que são oito bases de outro tipo de tapete, de outra encomenda. Então eu quero juntar tudo e produzir tudo aqui e mostrar para vocês como que vai ser essa produção. Cheia de flores, cheia de square, a coisa mais linda. Então aqui eu tentei separar as cores que são mais vendidas, que são tons de vermelho, tons de marrom, azul, rosa, amarelo, preto. E eu vou estar trabalhando aqui com esses tipos de cores para as minhas clientes, que são cores que elas gostaram. E também pessoal, separei aqui alguns tons de verde, que é um verde mais escuro, um médio e um claro, para poder estar combinando aqui com essas cores que eu vou usar. Talvez eu troque alguma cor, né? Que é normal, porque eu ainda não tenho assim uma ideia concreta, concreta, né? A palavra certa, na minha cabeça. Então gente, eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Vou iniciar a crochetar e daqui a pouco eu venho mostrando mais para vocês, tá bom? Bom pessoal, aqui eu já fiz algumas bases, mas eu quero mostrar para vocês essas bases aqui que eu fiz. Olha só que lindas! Essas aqui são para outra encomenda e essa daqui, que está tudo junto aqui em carreada, é para outra encomenda. Essa daqui são para aqueles 10 pares, 10 pares não, 10 tapetes avulso, e esse daqui são pares, são 4 pares, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, que eu tenho aqui uma encomenda no atacado para revenda. E esses pares aqui, pessoal, eu preciso passar aqui as carreiras em cru. Então, como são carreiras iguais, eu vou passar aqui neles e depois eu volto mostrando com mais detalhes para vocês, porque eu quero mostrar aqui as flores, as cores que eu utilizei, tudo certinho para vocês. Mas como eu preciso fazer aqui algumas carreiras no cru e eles são todos iguais? Então, gente, eu vou já aproveitar aqui que eu estou com o meu cru, vou passar aqui as carreiras e aí eu volto mostrando tudo aqui detalhe por detalhe para vocês. Olha só aqui o jardim maravilhoso que eu já fiz. Então, bora crochetar aqui mais um pouquinho e já eu venho mostrando mais para vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui de fazer toda a minha produção. Já fiz aqui as bases toda no cru. Também aqui estou com as florzinhas que eu mostrei para vocês antes. Agora eu vou mostrar uma por uma. Aqui, pessoal, eu fiz uma base toda em amarelo. Outra aqui toda no azul. E aqui vai ser uma de cada cor, tá, gente? Porque é um tapete de cada cor. São avulsos. Fiz essa daqui também em marrom, que ficou linda. Essa daqui, pessoal, eu já fiz diferente, ó. Eu fiz uma florzinha de cada cor e ficou maravilhoso. Estou com uma ideia na cabeça. Aqui eu fiz uma toda em tons de rosa, que vai ficar lindo, né, gente? Fiz também uma nesse tom aqui, que eu não sei qual que é. Eu já tinha abrido o barbante, eu não lembro qual é a cor certa. Fiz também essa daqui, ó, toda em rosa, um rosa mais escuro. E eu fiz também aqui, gente, toda vermelha, ó. Eu fiz duas bases aqui vermelha, porque vão ser dois tapetes diferentes. E a última aqui, gente, é preta. Olha só que lindo. O preto não pode faltar, né? O vermelho também não. Então eu fiz duas bases que vão ser tapetes diferentes, né? Mas que vão ficar muito lindos. Agora aqui, gente, eu vou arrumar tudinho pra mim, mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa aí pra fazer esses tapetes, porque tapetes avulso, né? E termina bem mais rápido também. Então eu tô super ansiosa pra ver como que vai ficar. Aqui, gente, antes de fazer as flores, eu já imaginei tudinho as cores que eu ia usar. A minha cliente conversou comigo e ela queria cores mais escuras, porque na cidade dela vende melhor. Então eu vou fazer assim. E aqui, pessoal, no meu braço, acho que vocês devem ter até reparado também. Eu tô aqui com uma alergia. Não sei do que que é, mas de vez em quando dá essas manchinhas vermelhas no meu braço. Só coça mesmo, mas não é nada de grave, tá, gente? E aqui eu tô arrumando as minhas florzinhas. Ai, eu amo fazer flor. E eu amo ver, assim, todas elas prontas. Já tá certinho aqui com as pérolas. Meu pai costurou tudo aqui pra mim, que é ele que costura as pérolas. E já tá tudo certo por aqui. E agora aqui eu vou mostrar pra vocês as outras bases. Aqui tem oito bases. São quatro pares. Aqui vou começar mostrando pra vocês essa laranja. Meu Deus do céu. Eu não me lembro de ter feito um tapete assim laranja. Então tô super ansiosa pra fazer um aqui. Esse laranja é muito bonito. É aquele fio 100% algodão, sabe, gente? Então ele é muito bonito. Esse aqui é o meu tapetinho de 18 reais, tá, pessoal? Aqui, o vermelho, que não pode faltar. Eu já tenho já uma base vermelha. Só que cada base dessa daqui vermelha, eu vou mudando depois a composição das cores. E parece um tapete diferente. Aqui também tenho o amarelo, que eu não tenho ainda, de base pronta. Porque eu já tenho, pessoal, aqui 12 bases prontas. E a minha cliente comprou 20 tapetes. Então ficou faltando oito cores de base. E aí eu peguei essas cores aqui, ó. A azul também, que ficou linda. Eu usei sobras pra fazer essa azul. O miolinho eu usei. Depois eu passei aqui um barbante liso no tom de azul. E ficou assim, aquela coisa mais linda. E aqui, pessoal, eu demorei um dia pra poder fazer todas essas bases. Eu comecei ontem, por volta de umas nove e meia da noite. E hoje aqui, agora, no dia seguinte, já são cinco horas da tarde. Já finalizei, já tô aqui mostrando pra vocês. Eu fiz oito bases com cru e dez square, gente. Que fala? Ai, me perdi agora. E dez bases. Vou chamar de base, né, as outras aqui, que são as florzinhas. Eu fiz dez basezinhas dessa daqui. Uma de cada cor. Então, totalizando, pessoal, vai dar pra fazer aqui 18 tapetes. Para as minhas encomendas. Para as minhas duas clientes. E tô muito ansiosa aí pra ver como que vão ficar esses tapetes. Porque aqui, essas flores estão muito lindas. Então, gente, esse daqui não vai ser um atacado pra vender flores e nem base. Eu mesma aqui vou produzir aqui com essas bases que eu fiz pra mim. Aqui eu estendi todas as minhas bases pra conseguir mostrar pra vocês. E a minha produção de um dia nem cabeu aqui na minha mesinha por completo pra mostrar pra vocês. E eu fui muito rápida. Eu achei que eu fiz bem rápido mesmo. Até meu pai mesmo, que em um dia, eu ali crochetando. E ele foi costurando aqui as pérolas. Eu tava com visita em casa. E meu pai, mesmo conversando ali com a visita, ele tava costurando as pérolas pra mim. A gente tava fazendo um doce em casa. Então, ele não tava trabalhando pra fora. E aí, rendeu aqui nas pérolas também. Porque normalmente meu pai demora um tempo a mais pra poder costurar ali as pérolas. Mas ele também foi bem rapidinho, conseguiu costurar tudo. Porque esses são dez bases com flor. E cada uma tem três. São trinta flores. É bastante coisa. E eu fui fazendo ali a parte das flores. Depois eu fui emendando elas. Aí eu ia arrematando. Então, gente, a minha produção foi essa. Eu achei que eu fui muito rápida. E se você quer dar uma agilidade aí, uma rapidez a mais na sua produção, faça um monte de base. Pega todas as suas sobras, os mescladinhos abertos. Pega tudo que você tem. Coloca dentro de uma caixa e vai imaginando aí o que você quer fazer. Dá uma olhada no seu estoque de barbante também. Quais são as cores que você tem. Produza bases que vai combinar com aquelas cores. E aí, pessoal, você vai só depois fazendo os tapetinhos. E ali, logo quando você piscar o olho, tu já tá com um monte de tapete aí. É só vender no final de ano. Principalmente pra quem quer fazer Black Friday. Gente, eu não sei falar esse nome. Mas é aquela promoção lá que tem fim de ano. Que eu não sei falar o nome aqui. Mas vocês já entenderam o que que é, né? Então, vocês podem estar fazendo isso. E assim, vocês vão eliminando sobras. Então, intercala aí se você tem encomenda. Se você não tem encomenda. Vai fazendo aí sua produção. Eu espero que esse vídeo tenha motivado vocês a trabalhar dessa forma também. Aqui, gente, eu já vou ter 18 tapetes aqui iniciados. É só produzir e entregar pra cliente. Então, vai adiantar muito aqui o meu processo. Esses tapetinhos com a base cru são aqueles de 18 reais. E os de flores aqui, a minha cliente optou pelos de 20 reais. Então, logo, logo vocês vão ver muitas produções aí. E eu vou fazer de umas cores bem diferentes. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí das combinações que eu vou usar. Pesquisei bastante antes de fazer essas bases. E tô super ansiosa aí pra concluir mais essa encomenda e finalizar tudo. Então, aguardem aí os próximos vídeos que vai ter muito mais coisas legais. Por hoje, eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau!